Essa noite me acaba, ela sabe meu jogo Vem brotar na minha cama, deixa uma louca louca Salvada, transa, venenosa Tem cara de anjo, mas é perigosa Me apaixonei na cama dela Sentada de favela, quem tem ela? Me apaixonei na cama dela Sentada de favela, quem tem ela? Sentada de favela Olha o balanço! Deslizando pro pai, que menina nervosa Começando de frente, terminando de costa Safada, transa, venenosa Tem cara de anjo, mas é perigosa Me apaixonei Dizendo pro pai, que menina nervosa Na cama dela Sentada de favela, quem tem ela? Sentada de favela, quem tem ela? Sentada de favela, quem tem ela? Sentada de favela Me apaixonei